Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço ao Emílio e ao seu time de São Paulo como grande líder na área hospitalar, ao Rodrigo e a todo o seu staff e à GEST, que é o décimo workshop de gestão hospitalar e sétimo workshop de gestão empresarial. Também quero enviar um abraço a todas as pessoas que estão me assistindo pelas mídias sociais. Eu pedi para abrir esta minha conferência para que pessoas que me seguem nas redes sociais também possam aprender um pouco mais sobre como não desistir dos seus sonhos, o que são os sonhos, como fundamentá-los, como trabalhá-los, materializá-los e como empreender numa sociedade, como a sociedade brasileira, que o céu e o inferno emocional estão muito próximos, o céu e o inferno econômico, os radicalismos, todas as crises que nosso país vive e que dificultam que tenhamos um horizonte mais claro para que possamos realizar os nossos sonhos. Em primeiro lugar, sonhos não são desejos. Isso é um erro crasso. Desejos são intenções superficiais que não resistem ao calor dos problemas na segunda-feira. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, irritadíssima, intolerante, e ela, num ato heróico, diz que, de hoje em diante, eu desejo ser a pessoa mais calma da minha cidade, da minha empresa, da minha família. Funciona? Funciona até que alguém não a contraria. desejos de ter bons amigos, desejo de andar por áreas nunca antes respirados para chegar a lugares que as pessoas normalmente não chegaram, desejos de se reinventar, de superar o seu caos emocional, por exemplo, de superar a glossofobia. Sabe o que é glossofobia? É o medo de falar em público. Três quartas pessoas são vitimadas pela glossofobia. É quase inacreditável. Na era em que o ser humano soltou a língua, soltou a sua capacidade de falar, de pensar, de expressar as ideias no mundo digital, quando você coloca o ser humano frente a outras pessoas, numa reunião de equipe ou numa conferência, há cárceres mentais que bloqueiam milhares de janelas com milhões de dados, e as pessoas falham dramaticamente. Inclusive, é uma coisa muito séria, as crianças começam desde cedo a trabalhar com videogames, com computadores, internet, e os pais logo notam que os filhos têm mais habilidade que eles. Nossa, meu filho é um gênio. Só que o gênio desaparece na adolescência, quando você o coloca para debater ideias, resolver seus conflitos, ter resiliência, eles se curvam à dor e acabam tendo grandes dificuldades de se reinventar e escrever os seus capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Estamos na era dos desejos, mas precisamos mudar a era dos desejos para a era dos sonhos. Sonhos são projetos de vida. Mesmo quando o mundo desaba sobre você, eles criam raízes. Sonhos dependem de escolhas fundamentais. Sem escolhas não há sonhos, mas todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode conquistar o essencial se não perder o trivial. Por isso que muitos estão fora do jogo da vida, porque não sabem fazer escolhas e não sabem sofrer perdas. Se você, por exemplo, quer ser uma pessoa espontânea, bem-humorada, tranquila, você tem de perder ou reciclar seu radicalismo, sua inflexibilidade, sua necessidade neurótica e de estar sempre certo. Quem está sempre certo, ou quem tem essa postura de se defender demais, não é uma pessoa segura, é uma pessoa imatura. E atropela a tudo e a todos que estão ao seu redor, porque não consegue estimular os seus colaboradores, os seus alunos, os seus filhos, e até o seu parceiro ou parceira a libertar as suas ideias, a sua criatividade, para darem respostas inteligentes nas situações estressantes. Portanto, os sonhos, eles representam as flores que são secretadas. Mas as flores são secretadas em que estação? O que estação? Primavera. Todo mundo acha que é nas primaveras, ou a grande maioria. Esses dias eu estava ensinando o meu neto, que tem o mesmo nome que eu, e eu sou apaixonado por ele. Eu falei que quando são, quando as flores aparecem, nas primaveras, mas quando elas são produzidas? Nas primaveras também, vovô. Não, elas são produzidas nos invernos, no caos do frio, nas intempéries, na baixa, nas baixas temperaturas, na escassez hídrica. Quem tem medo da dor, dos fracassos, das crises, das dificuldades, não consegue secretar flores, não consegue ter uma primavera excelente e estável. A vida é um grande contrato de risco. Eu estava treinando há dois dias 1.200 profissionais na área de recursos humanos, e eu falei para eles, tinha muitos advogados, tinha muitos diretores, das grandes empresas do país, se eles teriam coragem de assinar um contrato com cláusulas não bem escritas. Ninguém teria. E nenhum advogado também estimularia seu cliente a assiná-lo. Mas a vida é um grande contrato de risco sem cláusulas definidas. Não está nada escrito. Você não sabe, inclusive, quais pensamentos você vai produzir daqui a alguns minutos. Nós vivemos, de acordo com um programa de gestão da emoção, que é diferente da inteligência emocional, vou falar para vocês, muitos valorizam a inteligência emocional no mundo todo, mas não existe inteligência emocional, porque a emoção nunca é inteligente, a emoção precisa do eu, dos trilhos do eu, da consciência crítica do eu, da capacidade de gestão do eu para dar, para lapidar as habilidades emocionais mais importantes, porque ela em si mesma, ela é imatura, ela é infantil, e ela não pode nunca ter um cartão de crédito ilimitado, se não uma barata vira um dinossauro, por exemplo. Bom, mas eu estava dizendo para esses meus alunos da área de recursos humanos que não assinaríamos um contrato de risco sem cláusulas ou sem nenhuma cláusula, mas nós assinamos esse contrato quando nós fomos os maiores alpinistas da história? Alguém é alpinista aqui? Não, você foi o maior alpinista da história? Fomos os maiores nadadores do mundo? Alguém já nadou centenas de quilômetros? Fomos os maiores, fomos os maiores corredores de todos os tempos? Os maiores maratonistas? quando éramos uma célula metade, apaixonada pelo óvulo, 40 milhões de concorrentes, e se você não ganhasse essa disputa, não seria você que estava sentado, estaria sentado aí, seria outra pessoa. E jovens no mundo todo acreditam que ainda... para nascer. Vocês foram espermatozoide teimoso e vencedor. O direito à vida foi lutado dramaticamente por cada um de nós, quando nós não tínhamos capacidade de pensar. Era toda a carga genética que nos impulsionava. Bom, e assinamos esse contrato e vivemos o princípio da imprevisibilidade. Você não sabe quais eventos vão acontecer amanhã, se as pessoas vão te aplaudir ou te vaiar, vão te encorajar ou vão te desanimar. Você não sabe que se terá sucessos ou fracassos, risos ou lágrimas fazem parte desse contrato de risco. Mas quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Ninguém pode empreender se não viver riscos. Quem vence sem intempéries não tem direito de ter as mais belas flores nas primaveras. Então, queridos amigos, nós temos que entender que no jogo da existência há uma complexidade enorme. Tão grande como eu disse que até no psiquismo humano, vivemos um princípio do desequilíbrio, da imprevisibilidade. Você não sabe quais verbos você vai resgatar daqui a alguns minutos e quais cadeias de pensamentos você vai produzir. Essa imprevisibilidade, esse contrato de risco torna a vida agradavelmente fascinante e frequentemente ansiosa e, não poucas vezes, traumatizantes se o nosso eu não aprender a trabalhar perdas e frustrações, a gerenciar o estresse, a administrar os pensamentos, a escrever os mais importantes textos da nossa existência nos capítulos mais importantes da nossa vida. Toda pessoa que é muito perfeccionista parece uma vantagem, mas é uma desvantagem competitiva enorme, porque o perfeccionismo faz com que as pessoas tenham uma necessidade ansiosa de controlar tudo, até todos os objetos na mesa, ou, então, uma série de palavras que ele vai falar no evento, tudo tem que ser muito organizado, muito bem formatado, mas a criatividade sempre nasceu no caos, ela nasce no caos, ela nasce da desorganização, aqui neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio, antes de publicar uma das minhas 60 obras, escrever mais de 3 mil páginas sobre uma das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, os tipos de pensamentos, a natureza dos pensamentos, e os fenômenos que atuam em lésimos de segundo para construí-los, como é que vocês entendem de maneira extremamente rápida cada palavra que eu digo, cada pronome, substantivo e verbo que eu conjugo? Não é o teu eu, são fenômenos que estão sendo disparados em nuvens no córtex cerebral, abrindo milhares de janelas com milhões de dados, por isso ninguém é de seu menor valor, por isso que a discriminação, seja qual for, na área sexual, discriminação racial, discriminação econômica, pela cor da pele, é uma atrocidade contra a própria inteligência, inteligência, por isso uma pessoa grande, ela é capaz de abraçar os diferentes, isso é digno da maturidade, quem ama na essência aquilo que toca os seus valores, o que mexe com a sensibilidade, mas é capaz de respeitar solenemente as diferenças, então na essência nós nos amamos, nas diferenças nós nos respeitamos, veja bem, até um paciente em surto psicótico, quando ele desenvolve uma ideia delirante de que o mundo o persegue, tem a psicose paranoica e tem a ansiedade paranoica, a ansiedade é a pessoa não perder os parâmetros da realidade, mas sempre acredita na teoria da conspiração, conhece pessoas que acreditam na teoria da conspiração, a internet tem aos milhões, tem uma paranoia, acha que sempre alguém está puxando o seu tapete ou o sabotando, independente se é uma psicose paranoica onde se a pessoa acredita fielmente de que alguém está perseguindo, sabotando ideias bizarras, totalmente contra os parâmetros da lógica ou uma ansiedade paranoica, não importa, o ser humano é tão complexo que quando ele desenvolve essa ideia não quer dizer que ele é de baixa complexidade, mas de alta complexidade, por exemplo, a inteligência artificial, ainda que nós consigamos sobreviver centenas ou milhares de anos, ainda que possamos reunir todos os computadores do mundo para produzir a mais completa AI, a mais incompleta inteligência artificial, ela nunca sentirá ideia de perseguição, um computador nunca sentirá solidão, nunca sentirá dúvidas, no livro que eu escrevi O Médico e da Emoção, ali tem um embate muito grande com a inteligência artificial e o Marco Polo, que é meu alter ego. E uma das coisas que essa inteligência artificial que se tornou tão sofisticada e retroalimentou o seu aprendizado, pressionava Marco Polo, era saber o que era a dúvida, o que é sentir tédio, o que é experimentar o medo. Nunca diminua as pessoas porque elas aparentemente são frágeis. Fragilidade é uma coisa, complexidade é outra coisa. Atitudes anacrônicas, débeis, é uma coisa, mas a construção no imaginário de pensamentos em nossa psique é outra coisa. Se você compreender minimamente como é que se forma essa última fronteira das ciências, que é o mundo dos pensamentos, você vai abraçar mais e julgar menos. Você vai ser mais tolerante, aumentar o limiar para suportar frustrações, porque vai entender que por detrás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Ninguém te machuca se primeiramente não machucou, ninguém te entristece, te lesiona, opina ou critica injustamente se primeiramente não for mal resolvida. Mas nós tendemos a achar que as coisas são muito planejadas em nossos desafetos, eles fazem de propósito. As pessoas que nos machucam, nos traem, nos ofendem, acham que são muito planejadas, a pessoa de fato engendra na sua psique, mas as coisas acontecem numa sofisticação, numa abertura rapidíssima de milhares de janelas com milhões de dados e de repente se produz um pensamento ou uma atitude que de alguma forma nos asfixia, mas muitas vezes não foi planejada. E os pais não entendem isso quando seus filhos o contrariam. Os pais tendem a elevar o tom de voz porque achando que ele está indo contra a autoridade e pais querem domar a ferro e fogo o comportamento de um filho ou uma filha e professores no mundo todo, inclusive nas grandes universidades como Cambridge, Oxford, MIT, Stanford, mesmo nas universidades asiáticas. Como não se estuda essa última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos, tende-se a achar que um aluno que está agitado, alienado, ou tem uma atitude ríspida, também foi planejada, sem perceber que há um mundo em que esse aluno também não consegue controlar e ele precisa aprender a desenvolver ferramentas de gestão da emoção para ser autor da sua própria história, para aprender a ter um mínimo de autocontrole, para aprender a ser protagonista da sua própria psique. Quem tem pessoas aqui que precisam perdoar e até hoje não conseguiram? Levante as mãos. São meus alunos hoje. Levante as mãos. Ótimo. Cada vez mais tem pessoas levantando as mãos. Muito bom. Parabéns. Eu quase não tenho tempo de dar conferência. Demora muitos anos para aceitar um convite. Por isso eu não dou mais conferência. Eu dou treinamento. E eu peço para as pessoas que estão me ouvindo não se comportarem como espectadores, mas como meus alunos. Vocês topam? Sim? Cuidado. Cuidado. Bom, alguns de vocês têm pessoas para perdoar, têm contas emocionais para serem saudadas. Não é possível ter o sonho da saúde emocional se essa conta não é saudada. Se essa equação não é resolvida. Reitero, ninguém consegue imprimir dor se primeiramente não for ferido. Isso não resolve o problema do outro ou da outra, mas resolve o teu problema. porque você aumenta a capacidade da famosa resiliência que muitos falam, mas não sabem como trabalhá-la. O sonho da resiliência, o sonho de ser uma pessoa segura, que não se curva a dor, é conquistado quando você entende que a sua paz vale ouro, o resto é lixo, o resto é insignificante. Mas a sua paz vale ouro? A sua paz vale ouro? ou você negocia ela por um preço vil? Eu não encontrei até hoje nenhum ser humano que é um excelente consumidor emocional. Eu encontrei seres humanos belíssimos, que são ótimos para as pessoas, mas são carrascos de si mesmos. Negociam o inegociável por um preço vil, seja por um irmão, um irmão, um amigo, um colega de trabalho, ou mesmo seja para a pessoa que escolheu para viver a sua história, enfim, o ser humano ele é capaz de ser um algoz da sua própria saúde mental, porque o seu eu não foi trabalhado, seja no ensino fundamental, nas universidades, ou até no estricto senso, ou lato senso. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Meus alunos, mestrandes e doutorandos de medicina, odontologia, biologia, engenharia, eles não aprenderam nada sobre isso. Muitas vezes dizem, doutor Cury, cada aula aqui é uma terapia, era uma aula para que eu os ensinasse gestão da emoção para que eles se tornem professores universitários brilhantes, mas ao mesmo tempo lá dentro deles falta o oxigênio da liberdade, muitos estão angustiados, muitos não conseguem sequer perdoar os seus desafetos e muitos não conseguem sequer se perdoar, dar tantas chances quanto as necessárias para si. Falando sobre isso, eu quero dizer o seguinte, que a emoção pode envelhecer mais rapidamente do que o corpo. Qual a sua idade biológica? Talvez você tenha 30, 40, 50, 60 ou mais anos, mas qual a sua idade emocional? Essa é uma grande tese. Quem sofre pelo futuro ou por antecipação? Levante as mãos. Tem gente que sofre tanto que nem consegue levantar as mãos direito. São meus alunos. Mais 10 anos na idade emocional. Quem rumina mágoas, perdas e frustrações? Mais 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Vocês não têm vergonha? O problema é que toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Doutor, eu casei com um homem muito difícil, muito lento e complicado. Minha filha, se você escolheu um homem muito difícil, lento e complicado, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil se você não aprender técnicas de gestão da emoção, de gerenciamento do eu, de ser líder de si mesmo para desenvolver o sonho de relações saudáveis. Porque as pessoas prometem com muita facilidade. eu prometo que na saúde, na doença, na miséria e na fortuna. Quer mais? Até que a morte o separe. As pessoas mentem com tanta facilidade. tem que mudar esses votos. Eu prometo que te amarei também nas discussões e quando você, de alguma forma, me perturbar ou me frustrar, eu quero ser um garimpeiro de ouro que encontra um tesouro nos solos da sua psique. Porque se eu me tornar um apontador de falhas, eu estou apto para consertar máquinas, mas não para construir uma bela história de amor. E muitos médicos são apontadores de falhas. Tem vários médicos aqui. Quantos médicos tem aqui? Muitos médicos aqui, vários médicos são apontadores de falhas, porque são especialistas em fazer diagnóstico, perceber os sintomas e tal, para dar um bom tratamento. Mas a vida exige que você mude a era do apontamento de falhas para a celebração dos acertos. Tem muitos executivos que também são apontadores de falhas. Eles inibem, bloqueiam os seus colaboradores, porque quando vão tratar de assuntos mais densos, ao invés de exaltar a pessoa que erra em primeiro lugar, você é inteligente, você é capaz, você é lúcido, ao invés de provocar um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que é o primeiro copiloto da aeronave mental, inconsciente e atua em milésimo de segundo, quando você elogia a pessoa que erra, detona o gatilho ou o fenômeno da autochecagem, abre uma janela saudável, light, e depois você pode com tranquilidade apontar o erro. Então, detona o gatilho, primeiro fenômeno, abre janela light, segundo fenômeno, a âncora da memória, ela se fixa em regiões onde a tua atitude, o teu comportamento, ele promove, mesmo quando você corrige, ele apoia, mesmo quando você descreve a atitude inadequada. Mas tentam fazer o contrário. Você aponta a falha, você eleva o tom de voz, você faz a crítica, detona o gatilho, ao invés de abrir uma janela light ou saudável, abre uma janela traumática ou killer. Reitero, milésimo de segundo. E quando essa janela se abre, o volume de tensão é tão grande que a âncora, o terceiro fenômeno, ancora o navio com hiperfoco, fecha o circuito. E quando há hiperfoco, milhares de arquivos não são abertos, com milhões de dados para se dar respostas inteligentes em situações estressantes ou até para entender a correção ou entender a atitude inadequada que teve. Por isso, muito provavelmente, mais de 80% a 90% das correções que os pais fazem para com os filhos os pioram, professores para com os alunos os pioram, executivos com os colaboradores os pioram. porque não se sabia que havia copilotos dirigindo essa complexa aeronave mental. E isso é um problema muito sério. Muitas vezes, não é o eu que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia, capacidade de ser autor da história que está dirigindo essa complexa empresa que não pode falir a mente humana, porque se ela falir, todo o resto desmorona. mas ela fale porque o ser humano não consegue dirigir o seu próprio script. E ele envelhece emocionalmente muito rapidamente. Então, sofrer por antecipação, ruminar perdas, mágoas e frustrações, cobrar demais dos outros e cobrar de si demais. Quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Levante bem as mãos. Quem não levantou as mãos é porque esqueceu de levantá-las. Você vê quase todos os melhores profissionais são excelentes cobradores. Consequência, Emílio, é que nos tornamos implacáveis. Nós registramos através de um outro fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória ou biógrafo do cérebro, janelas traumáticas que nos fazem perder a leveza, o bom humor, a ousadia, a capacidade de empreender e a capacidade de lutar pelos nossos sonhos. Então, nós enterramos os nossos sonhos. Somos especialistas em retirar o oxigênio do nosso prazer de viver. Você não precisa ter inimigos ou desafetos ou pessoas injustas para ser traumatizado. Basta o teu eu não exercer os papéis solenes como líder da psique, empugnando pensamentos, entendendo, reitero, que a sua paz vale ouro, o resto é insignificante, não negociando o que é inegociável, a sua saúde emocional, aprendendo a pensar estrategicamente no futuro, mas não sofrer pelo futuro e nunca deixando também a sua emoção liderar a sua psique, porque ela sempre vai ser ingênua. Então, agora falando sobre a famosa inteligência emocional que quem mais divulgou foi Daniel Goleman. Ao mesmo tempo que ele lançava o seu livro, eu falo com muita humildade, eu estava desenvolvendo as bases do programa de gestão da emoção. e aí ganhou no mundo todo um impacto de que a emoção é importante nos processos mentais, nas atividades profissionais, na construção das relações sociais. Nesse aspecto, o livro Inteligência Emocional foi muito importante, mas a emoção, reitero, não é inteligente, não há inteligência emocional pura, a emoção nunca vai passar de um bebê, porque se ela for a grande líder da psique, e não eu, o grande líder da psique, ela vai comprar o que não te pertence. Um olhar atravessado vai comprometer o seu dia. Uma crítica é capaz de comprometer a semana. Uma traição, uma decepção grave é capaz de gerar uma janela killer ou traumática duplo P, com duplo poder, poder de ser encontrada no meio de milhares de janelas e poder de ser lida e relida, e quanto mais lida e relida, mais é retroalimentada pelo biógrafo do cérebro ou pelo fenômeno o rão. Portanto, isto é de uma seriedade sem precedente. O teu eu, ele tem de entender que ele deve dar um choque de lucidez da emoção. Se a emoção, ela dominar o manche e os instrumentos de navegação da aeronave mental, a vida vai ser altamente flutuante. Bom, flutuar faz parte do psiquismo humano. Não há pessoas equilibradas nunca. Plenamente equilibradas nunca. Isso é uma falácia. Até porque cada pensamento se constrói, se desequilibra, se desorganiza, experimenta o caos e se organiza em outros pensamentos. Senão você não produziria milhares e milhares de ideias, imagens mentais, fantasias e assim por diante. Esse constante desequilíbrio no centro de energia mental é um fator preponderante para a construtividade de pensamentos. Você não consegue nem sequer interromper a construção de pensamentos. Pode usar qualquer técnicas como de meditação, de relaxamento, mais de funes, técnicas religiosas. Você não interrompe nunca, porque até a tentativa de interrupção já é um pensamento. É a consciência do processo interruptivo. Você pode e deve desacelerar, mas você não consegue interromper. Mesmo nos sonhos, quando o eu, ele entra no estágio inconsciente, onde ele não lê os campos da memória e usa os parâmetros da realidade para produzir pensamentos dentro de uma linearidade, dentro de uma construtividade lógica, os quatro fenômenos, os quatro copilotos, gatilho da memória, janelas da memória, âncora da memória e também o alto fluxo, que lê e relê as janelas abertas, lá você produz milhares de personagens, ambientes e circunstâncias dos sonhos, e alguns deles você se lembra quando acorda, mas boa parte você não se recorda. Pensar, portanto, não é uma opção apenas do homo sapiens. Pensar é uma inevitabilidade. Então, se você pensa demais, você pensa demais porque você é complexo demais. Tão complexo que quando você não tem problemas, você os cria. E tem pessoas que criam muitos problemas. E cuidado, a sua emoção, se ela não aprender a ser gerida pelo eu, quando eu treino magistrados, e eu dou uma certa, já dei vários treinamentos para magistrados, eu digo que a mente é como um fórum. Se não tiver um eu como advogado de defesa, já foi. Você vai produzir tantos pensamentos perturbadores, vão se ancorar em janelas traumáticas e a emoção vai comprar de maneira irresponsável. Porque, como um bebê, uma criança que entra no supermercado, onde ela pode comprar tudo, por qualquer valor, ela quer levar tudo. A emoção, reitero, ela não tem consciência crítica. É o seu eu que deveria desenvolver uma agenda para que a consciência crítica pudesse ser estabelecida. Mas, no mundo todo, como eu disse, seja no ensino básico, seja nas universidades, ou no latus, ou estricto senso, não se ensina quase nada sobre o eu. a mudança da era das informações para a era do eu como gestor da mente humana, da era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos, da era do excesso de atividades para a era do eu como diretor do script da nossa própria mente. Então, esse eu é mal formado, pessimamente, é um péssimo diretor do nosso script, é um péssimo executivo, usando a metáfora da empresa, da empresa chamada mente humana, da aeronave humana, da aeronave mental. E entramos na vida numa história extremamente sofisticada, cuja existência é um contrato sem clausas definidas, completamente preparado para vivê-la. É quase inacreditável que nas empresas se estabelece processo, se há treinamento, as pessoas em tecnologia e informação desenvolvem uma série de programas para tudo visando aumentar a produtividade, a eficiência e evitar perda de produtos, de energia e assim por diante. Mas a nossa mente vive um índice GEI. G-E-E-I. Poderiam repetir? Gasto de energia emocional inútil. Quanto você gasta de energia emocional inútil? Se você usasse os mesmos critérios para preservar a energia da sua mente, a saúde da sua mente, os processos, a eficiência da sua mente na sua empresa, você seria despedida no primeiro dia. Portanto, cobrar demais de si, ruminar mágoas, sofrer por antecipação, aumentar os níveis de exigência para que os outros correspondam às nossas expectativas, ter hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, ou até impulsividade. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa, eu sou muito honesto. Bateu, levou. Claro, você é um desequilibrado. Não leva desaforo para casa, para casa física, mas leva desaforo para casa mental, porque o fenômeno RAM, registro automático da memória, é implacável. Toda vez que uma pessoa é impulsiva, ela reage de maneira ansiosa, não apenas afeta o outro, mas registra no córtex cerebral mais uma janela traumática. Um verão não se faz com uma andorinha, se faz com um bando de andorinhas. Andorinhas, uma parede não se forma com um tijolo, mas com muitos tijolos. Também a expressividade de características de personalidades, sejam saudáveis ou doentias, precisam de milhares de janelas ou arquivos. Então, pouco a pouco, nós adoecemos os outros, pouco a pouco, também nós nos adoecemos. Mesmo que nós não tenhamos diagnósticos ou sintomas que caracterizam doenças clássicas na psiquiatria, como a síndrome do pânico, como a depressão bipolar, como um surto psicótico, uma esquizofrenia, uma psicose paranoica, um delírio de grandeza, ou mesmo uma dependência de drogas, dependência química, ou uma doença psicosomática, uma síndrome de Crohn e assim por diante. Mesmo que nós não tenhamos sintomas clássicos, nós nos adoecemos. só com essas características e comportamentos que vocês estão apresentando, vocês já estão esgotando o seu cérebro. Quer ver? Quem tem dores de cabeça ou dores musculares? Levante as mãos aqui. A grande maioria. Quem acorda cansado aqui? Levante as mãos. Eu vou tomar um pouco de água. Por que acordam cansados? Porque fizeram muitos exercícios? Alguns sim, mas a maioria é porque pensou excessivamente, se emocionou excessivamente. Lembra? A emoção e pensamentos elas se transitam, isso faz parte da psique. Mas se uma pessoa de manhã é tensa, após o almoço está mais estressada, a tardezinha está angustiada, irritadíssima, e à noite nem ela está se suportando, não é saudável. É de se esperar que uma pessoa alegre tenha-se os momentos de tristeza. E uma pessoa tranquila, por mais serena que seja, tem seus golpes de ansiedade. Mas uma flutuabilidade intensa é doentio. Flutuar faz parte da nossa história socioemocional, mas flutuar demais é completamente inadequado. Mas as pessoas vivem essa flutuação constantemente. Em destaque porque tem a síndrome do pensamento acelerada. há mais de cerca de 18 anos eu descobri essa síndrome. Quando eu havia estudado sobre o fenômeno RAM, que registra automático e involuntariamente, eu tinha percebido que o excesso de informação, o excesso de imagens, o excesso de dados pode saturar o córtex cerebral e fazer com que os fenômenos inconscientes, esses copilotos que eu disse metaforicamente, gatilhos, janelas, âncora e alto fluxo, vivesse um frenesi. E eu já desenhava que naquela época muitos médicos estavam diagnosticando a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. e, quando começou a intensificar a internet e as redes sociais, isso turbinou-se excessivamente. Porque, na época, eu tinha observado que, numa hora, a televisão mostra mais de 60 personagens com as mais diferentes características de personalidade e mais de mil alternanças de ambientes e de cenas. Numa hora. Isso cativava o leitor, desculpa, cativava o espectador, mais do que uma pessoa que aprecia grandes obras de artes e está ali delirando diante da Mona Lisa no Louvre de Da Vinci, a Mona Lisa de Da Vinci. Ele fica cinco, dez minutos, daqui a pouco se distrai. Mas por que a televisão conseguia cativar por horas a fio os espectadores? E pais dando bronca nos filhos quando estavam brincando, se alegrando, se envolvendo? Fica quieto, menino! Ali eu já percebi que nós estávamos mexendo na caixa preta do funcionamento da mente e agora na era das redes sociais tudo piorou intensamente porque mexe no ciclo da dopamina e da serotonina gerando uma dependência nos níveis de drogas estimulantes como a cocaína. Retira o celular de um jovem por alguns dias, vê se ele não tem sintomas da síndrome de abstinência. Aliás, algumas horas, cocaína em 24, 48 horas começam a aparecer sintomas. Uma pessoa quatro a seis horas sem internet, sem se conectar, principalmente os jovens, eles acabam se entediando, se angustiando e sentimento de vazio, de irritabilidade e assim por diante. Além de mexer também com o sonho do sono. Um dos maiores sonhos que existe é você dormir bem. não é você ter uma empresa só com milhares de colaboradores ou centenas, uma empresa eficiente, com alta ebítida, é você dormir bem, porque o sono é o motor da vida, mas o comprimento de onda azul dos celulares mexe com a molécula de ouro que estabiliza e aprofunda o sono, que é a melatonina. E muitos não estão dormindo bem. E milhões de crianças, não estou falando adultos, se eu pedir para levantar as mãos, muitos aqui já não estão dormindo bem. Crianças e adolescentes não estão dormindo e os pais não sabem. O sonho da saúde emocional, o sonho de ter a homeostase psíquica, o sonho do autocontrole, o sonho do sono reparador está indo para o espaço. Então, que sociedade estamos construindo? Que tipo de história nós estamos desenvolvendo? uma em cada duas pessoas tem ou deve desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Uma em cada duas pessoas. Mais de 3 bilhões de meio de seres humanos. Olha para quem está do seu lado. Olha, bem, se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou os dedos, a tua situação é pior. você está aqui para usar ferramentas de prevenção para que nenhum dos dois. Imagine que mais de 3 bilhões e meio de seres humanos vão ser abarcados por um dos transtornos clássicos. Não estou falando nem a síndrome do pensamento acelerado que está atingindo 80% a 90% das pessoas. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que Platão, Aristóteles, Xenófiles, mais informações que provavelmente John Kennedy na década de 60 do século XX do que Abraham Lincoln na década de 60 do século XIX. Uma criança de 7 anos com uma mente superagitada, inquieta, não para lugar nenhum, que se entedia fácil. E os pais acham que são imperativos, e reitero, médicos dando diagnósticos no mundo todo e dando drogas à obediência para tentar resolver um problema que nós causamos nos filhos da humanidade. Algo gravíssimo. Médicos pediatras, neurologistas, psiquiatras, dando diagnóstico errado, quando na verdade 1 a 2% é hiperativo e 80 a 90% é síndrome do pensamento acelerado. Não estou nem falando em relação a essas síndromes. A síndrome predador presa, a síndrome PIB, padrão inatingível, de beleza. Quando vocês estão diante dos espelhos, mulheres, sonho da autoestima e da autoimagem, o que vocês veem e exaltam? Suas qualidades ou os defeitos anatômicos que vocês acham que têm? Qualidades ou defeitos? Defeitos. E, muitas vezes, vocês se vestem para si ou para as outras? vocês se vestiriam como se vestiram no lockdown? Não. Ah, mas a mente é a mesma para trabalhar, o raciocínio é o mesmo, a produtividade é a mesma. Nós nos vestimos para os outros, muitas vezes. Não é só pelo nosso conforto. Síndrome PIB, padrão inatingível, de beleza. não estou nem considerando isso. Estou falando em doenças clássicas, 3 bilhões e meio ou mais, e talvez nem 1% se trate. Porque o tratamento é caro, a falta profissionais de saúde mental com habilidades e também as pessoas tendem a negar as suas mazelas psíquicas sem entender que uma pessoa grande se faz pequena para mapear seus fantasmas mentais e procurar ajuda para se reinventar. Porque quem tem medo de mapear os seus fantasmas mentais vai ser vampirizado a vida toda. Certa vez, dando uma conferência na Romênia, tinha vários alunos, vários leitores, médicos, psicólogos, educadores. Eu fiz uma brincadeira. Bom, na Romênia nós temos na Transilvânia a lenda do Drácula. Não tem Drácula fora de nós, mas tem Drácula dentro de nós. Toda vez que você exige mais o que os outros não podem dar, você está vampirizando a si e aos outros. Se você é implacável com seus erros, não consegue se abraçar, namorar a vida, você está vampirizando também a sua saúde emocional. se você não trabalha perdas, dores e frustrações, se você se curva aos fracassos, às crises, até às vaias, sem entender que a vida é um contrato de risco, que aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da historicidade de cada ser humano, você também está vampirizando a sua saúde emocional, o sonho da saúde emocional, e também seus sonhos profissionais. Eu era assim, eu era uma pessoa que cobrava demais de mim, eu era uma pessoa desconcentrada, eu era a segunda nota da classe no ensino fundamental e médio, de baixo para cima. Ninguém apostava em mim, aí os meus colegas falaram sobre o que eles queriam ser, uns queriam ser agrônomos, professores, engenheiros, e eu, segunda nota da classe. Meus amigos diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito, dizem que eu queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta para transformar sonhos em realidade. As principais decisões de um ser humano são solitárias. você não pode depender da plateia nunca. Se você adiá-las ou depender de apoio, muito provavelmente você não vai tomá-las. Aí, a segunda ferramenta, sonhos não são desejos, como eu disse para vocês. E a terceira ferramenta, sonhos precisa de disciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Muitos, muitas mentes brilhantes não transformam seus sonhos em realidades porque eles não têm disciplina. E disciplina passa pela fase de euforia, pela fase de angústia e pela fase da realização. Mas não é possível manter o nível de euforia, de alegria, de contentamento sempre quando você realiza um sonho. Tem a fase de inverno, tem a fase de dificuldade, tem a fase que você está só, tem a fase que talvez é até difícil para você apostar em si, mas você aposta porque tem de se apostar, porque você não tem outra opção. Então, você transforma os seus sonhos que estão sendo desfeitos, esfacelados em realidade. Eu passei a estudar 12 a 14 horas para entrar na faculdade de medicina e entrei. Foi um grande sonho, só que do segundo para o terceiro ano, mais um inverno emocional. Eu passei por uma dor indescritível e entendi, dor emocional, que as lágrimas que nunca serpentearam no teatro do rosto, elas são mais dramáticas do que aquelas que são visíveis. E foi ali que eu procurei o mais importante endereço, um endereço que poucos procuram ao longo da sua história, foi um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar quem eu sou, o que eu sou, como penso, por que penso, por que dirijo um veículo, mas não dirijo o veículo da minha mente? Por que minha emoção domina a minha psique? Quem é meu eu? Por que não dirijo minimamente os meus pensamentos? Por que me cobro demais? Eu era uma pessoa sociável, tinha muitos amigos, ia em festas, jantares, mas aqui dentro não havia alegria, não havia festas. e eu comecei a usar a arte das perguntas para questionar, para abrir camadas mais profundas da minha psique. E quanto mais me perguntava, mais abri o leque da minha mente. Eu descobri que eu conhecia muito pouco um personagem fundamental, eu mesmo, e eu descobri que eu estava me colocando na periferia da minha própria história. Lembre-se que eu falei excelentes profissionais, até estudantes, são ótimos para os outros, mas carrascos de si mesmo. Eu não consegui me abraçar, relaxar, ver um charme nos meus defeitos. Então, eu comecei a escrever e reescrever milhares de ideias, com milhares de perguntas, e ali foi o início, a dor, e eu usei para me construir outra ferramenta fundamental, a dor, nos constrói ou nos destrói, e frequentemente elas geram janelas traumáticas que asfixiam o nosso prazer de viver. Não é defensável o que o senso comum diz, que com o passar do tempo as pessoas amadurecem, se tornam mais sábias, mais tranquilas. Se o eu, mesmo que intuitivamente não aprender a proteger a psique, perdas, fracassos, crises, vaias, rejeições, tédios, não trabalhada, angústia, não trabalhada, são registradas e pouco a pouco vai desertificando os solos da mente humana, e é por isso que estatisticamente as crianças têm menos conflitos e têm mais alegria do que os adolescentes, os adolescentes têm menos conflitos e mais alegrias do que os adultos, os adultos têm menos conflitos, mais alegria do que os da terceira idade ou melhor idade. era assim antes das redes sociais, hoje mudou, hoje está tudo mudado, infelizmente. Nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, estatística americana, antes da pandemia. Aumentou-se em mais de 170% o índice de divórcios. Não é porque as pessoas não têm o sonho do amor, de um relacionamento saudável, claro que chega num momento que você namora um ano, dois anos, dez anos, vai morar no mesmo teto, aí você descobre coisas que não sabiam, que nunca vieram à tona ou começa a transformar um ambiente tranquilo em uma praça de guerra. Mas as pessoas, elas principalmente deixam de amar porque deixam de admirar uma a outra. Você começa amando pela emoção, mas você só continua a amar, sendo amado e amar, e amando se você tiver a admiração ou se fazer admirável. E para você se fazer admirável, você não pode ser uma pessoa repetitiva. Por exemplo, que corrige a mesma coisa com frequência. Quem corrige duas vezes a mesma coisa, da mesma maneira, é um pouco chato. Três vezes, é muito chato. Quatro vezes ou mais, é insuportável. Quem de vez em quando é insuportável? Aqui, levante as mãos. Levante e vem as mãos. Parabéns pela honestidade. Não é fácil suportar. Bom, vocês são meus alunos, talvez 60, 70% levantaram as mãos. Essa é a nossa história. Nós achamos que a quantidade é que gera qualidade. e não gera. E os médicos precisam ser trabalhados. Urgente, os enfermeiros que estão no front dos tratamentos, os profissionais de saúde mental ou física. Por quê? Porque eles estão despreparados para lidar com as intempérias da sua própria mente. Nunca foram treinados minimamente para entender que não é a quantidade e a qualidade. Fale uma vez, mas antes de falar a primeira vez, elogie quem erra, como eu disse, aplauda quem está ao seu lado para depois você apontar a falha. Porque se você falar duas vezes a mesma coisa, quando você abre a boca, ele ou ela já sabe tudo que vem pela frente. Detonou o gatilho e abriu a janela? Light ou killer? Killer? Fechou o circuito da memória? Não. Isso não foi estudado por brilhantes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Sartre e tantos outros, mas agora foi estudado e nós temos que prestar muita atenção. Nós temos que levar em altíssima consideração que nós somos treinados para dirigir veículos, treinados para dirigir empresas, treinados para desenvolver uma profissão, como as pessoas que estão aqui me filmando. Somos treinados, mas não somos treinados minimamente para dirigir o veículo da nossa psique. Ou a dor nos constrói ou nos destrói, o fenômeno RAM atua rapidamente, em poucos segundos, gerando janelas traumáticas. Por isso que você tem de aprender a ter o sonho do eu como gestor da sua mente. É o sonho dos sonhos em termos de saúde mental. E o mestre dos mestres, há dois mil anos, ensinou os seus alunos que só lhe davam dores de cabeça dessa maneira. Quando o seu traidor o beijou, no exato momento da traição, era de se esperar que na psiquiatria e na psicologia detonasse o gatilho, abrisse a janela aqui, fechasse o circuito da memória e ele reagisse excluindo ou se intimidando diante da possibilidade de ser preso ou torturado. Mas, para espanto das ciências humanas, ele elogiou o seu traidor. E, infelizmente, as religiões todas falharam em não estudar as ferramentas de gestão da emoção, nem mesmo, e também as universidades falharam dramaticamente em não estudar o professor dos professores para formar pensadores. e ele falou amigo. Não tem precedente na história. Ele chamou o seu traidor de amigo no ato da traição. Ele exaltou o seu amigo. Isso detonou o gatilho e abriu janelas lights e não killer. Amigo, por que você está aqui? E fez uma pergunta, levou o método do questionamento no nível em que Sócrates jamais imaginou, que foi o grande questionador. amigo, por que você está aqui? Ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo. E ele fez uma pergunta para que ele mesmo encontrasse respostas. E quase Judas Iscariotes se tornou um dos maiores pensadores que também pudesse influenciar a humanidade. Mas, depois que ele jogou as moedas de pratas no caminho, detonou o gatilho, abriu janela killer, do sentimento de culpa. E a culpa branda, ela previne a psicopatia e a sociopatia. E a culpa atroz, ela é violenta, devastadora. Porque gera o hiperfoco. E toda vez que há hiperfoco, é um problema. Foco é fundamental para você se concentrar. Falta de foco, você não consegue reter informações, trabalhá-las e desenvolver um raciocínio brilhante. Mas o hiperfoco, como na claustrofobia, medo de lugar fechado, como na glossofobia, medo de falar em público, como na alodoxofobia, medo da opinião ou dos haters, como na nictofobia, medo da noite, tem mais de 100 tipos de fobia. E também hiperfoco, como no sentimento de culpa, de incapacidade, de autopunição, é devastador, é violento. E o hiperfoco é que leva as pessoas a tentarem contra a sua própria vida. Elas não querem matar a vida. Porque todo pensamento sobre a morte, do ponto de vista filosófico, sociológico e psicológico, é uma homenagem à vida. Todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, porque só a vida pensa. eles querem matar a dor, a angústia e a ansiedade. A autopunição, a autocobrança, o humor depressivo. Meus queridos amigos, encerro minha conferência pedindo para que vocês revisem em que lugar vocês estão se colocando na sua própria agenda. Na periferia da sua história, ou no centro dela. Em que lugar vocês estão colocando as pessoas que estão ao seu redor. No centro ou na periferia delas. Para quem vocês devem pedir desculpas? Para vocês? Para os outros? E a quem vocês têm que perdoar? Os outros? Vocês? Talvez tudo isso. Mas que você seja um brilhante gestor da sua emoção para realizar os mais notáveis sonhos da sua vida. E se gerila, não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorarem, repense sua história. Mas não desista nunca. Namore a vida. Dê sempre uma nova chance para si e para quem vocês amam. Muito obrigado por serem meus alunos. Obrigada.